O céu está aberto e eu já posso ver O agir de Deus, posso ver a sua glória e seu poder Como o vento impetuoso, venha encher esse lugar Manifesta o seu espírito, tua unção vem derramar Com poder e glória, Deus está aqui pra te dar vitória Pra lutar por ti, pra te proteger Um anjo forte, ele envia pra te defender Ele vai mover as águas por você Acredite no impossível, ele vai fazer Milagres hoje vai acontecer Por onde ele passa, milagre acontece Por onde ele passa, o mal vai embora Por onde ele passa, a vitória é certa Por onde ele passa, é mudada a história Por onde ele passa, a cadeia se abre Por onde ele passa, o mar se acalma Esse Deus está aqui Eu posso sentir Que tem milagre acontecendo aqui Com poder e glória, Deus está aqui Pra te dar vitória, pra lutar por ti Pra te proteger Um anjo forte, ele envia pra te defender Ele vai mover as águas por você Acredite no impossível, ele vai fazer Milagres hoje vai acontecer Por onde ele passa, milagre acontece Por onde ele passa, o mal vai embora Por onde ele passa, a vitória é certa Por onde ele passa, é mudada a história Por onde ele passa, a cadeia se abre Por onde ele passa, o mar se acalma Esse Deus está aqui Eu posso sentir Que tem milagre acontecendo aqui Por onde ele passa, milagre acontece Por onde ele passa, o mal vai embora Por onde ele passa, a vitória é certa Por onde ele passa, é mudada a história Por onde ele passa, por onde ele passa, a glória é certa Por onde ele passa, a glória é a glória Por onde ele passa, o mar se acalma Por onde ele passa, o mal se acalma Esse Deus está aqui Eu posso sentir Que tem milagre acontecendo aqui Aqui Aqui